Bom, linha Slim, linha Slim, acho que a galera conhece bem. A gente tem também o Slim Fit. A gente fala o seguinte, a cápsula atua de dentro para fora e o Slim Fit Creme Redutor atua de fora para dentro. Então, essa aqui é uma imagem que a gente tem. Vocês podem ver que realmente esse produto, ele dá mais firmeza na pele, ele ajuda a aumentar a elasticidade da pele e ele também ajuda na redução de celulite, tá? Esse produto consumido duas vezes ao dia, ele faz milagres. Só que ele tem aí um plus, tem um plus. Então, qual que é o plus dele? A faixa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o Slim Fit Creme Lipo Redutor, a gente fala que é um produto sensacional. Você pode passar nos braços, quando você dá aquele tchauzinho, sabe? Que te incomoda, no meio das pernas, no abdômen, no bumbum. Então, em todos os locais aí que você sente flacidez ou algum lugar que te incomoda, você pode utilizar esse produto. Ele realmente tem feito sucesso, a galera aí consome. Então, é um produto que dá muito resultado.